Você vai fazer o que aí sozinho? Andar por aí, assustar umas pessoas, quem sabe? O objetivo era se divertir. A gente combina. Será? Vamos ver. Mas o coração não colabora. Tomás, aconteceu alguma coisa até a noite? Aconteceu nada. Nada. Não dá pra entender o nada? Sei lá, você disse que ia assustar alguém. Ou ele que levou o susto, né? Rebelde.